Vamos, Papito, pode passar de lá. É assim, Papito! Você quando fala, não acredita, só desliga, não entupide. Papito, é isso! Se é mais longa, vamos à música assim, o nosso tempo está a correr. Edmilson, diretamente da Zambésia para o Max Bass. Esse aí é assessor direito de Professor Lai. Música nas teclas. Esse é um sonho muito antigo. Me belisca, amor, pois tem que ser real quando você está no altar comigo. Eu vou contar um segredo. O meu maior medo era nunca poder colocar esse anel lindo no teu dedo. Uau, amor, como és linda, exageradamente linda. E com esse sorriso de felicidade tu sinta-se melhor ainda. Olha aqui, padre. Eu prometo amá-la, cuidá-la e respeitá-la. Por ela eu vou à frente da pala. Podes crer. Os meus olhos sofreram invasão. Os invasores, lágrimas de felicidade. Sinto que não é mais um casamento de verão. O vento sopra-me dizendo que é para a eternidade. Essa união é pelo grande amor que aqui se sente. No poder da morte pode separar a gente. E o que mais? Mesmo de paz eternamente. Que eu vou comer essa fruta quente eternamente. Tais de branco e eu de preto e vermelho. As causas são caras, mas eu tô aqui de joelhos. Eu vou ficar contigo por sempre. Porque eu te amo. Sou feliz ao teu lado. Porque eu te amo. E eu vou gritar pra todo mundo. Eu te amo. É por isso que você merece o meu anel. Eu te amo. É por isso que você merece o meu anel. Eu te amo. Eu te amo. Amor. Lágrimas na cara sem nenhum desgosto. Felicidade e incenso do jeito que gosto. Anjo mandado pra terra. És tu a mulher que acalmou em minha feira. A mulher que me levanta quando caio. Me trabalha tipo quer ganhar prêmios em 1 de maio. Sempre que eu saio do mundo real, primaginário, ao me ver sentir desmaio. Outros dizem que casamento é uma prisão. Então, eu aceito ser recluso. Meus amigos estranharam a minha decisão. Na opinião deles, faltam parafuso. Na minha cabeça, eles nem acreditaram quando receberam o convite. É que eu sempre fui um player, fui um tipo que dizia que pra mim o amor não existe. Mas hoje eu tô aqui no altar, com a minha neiva linda a casar. É tanta felicidade, gruiar, de boiar, no rosto, lágrimas de felicidade a moiar. No meu dedo eu quero anel, na dona dos preços que comparo com o mel. Sim, eu sei que sabes quem é, e ao teu lado logo para sempre quero viver. E é por isso que estamos aqui. Eu te amo e decidi mostrar a todos que és tua mulher que escolhi. Quem está contra quem levou a tua mão, mas deixa-se informar que sou feliz ao teu lado. Porque eu te amo. Eu te amo. E eu vou gritar pra todo mundo vir. Assim. Eu te amo. É por isso que você merece o meu anel. Eu te amo. É por isso que você merece o meu anel. Eu te amo. É por isso que você merece o meu anel. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Depois de quanto tempo? Sem nos vermos, Fatito? Eu acho que três anos. Três anos. Encontrei-te na cala, no estudo do professor Lai. Professor Lai. Na sexta-feira. Cumprimento aos telescetadores. Seja bem-vindo a mais Bays. Edmilson, esta música está com uma tonalidade semelhante à do Bóclin. Já recebeste o feedback do gênero. A música tem a participação do Bóclin. Tem a participação do Bóclin. Ok, ok, ok. A música tem a participação do Bóclin. Ok. E o coro? Da Street Intana. Não percebi? Da Street. Ok, ok. E tu cantas no segundo bloco? Sim, sim. Ok. Uau. Uau. Topo. Como é que está a carreira, Papito? Está correto. Tu vieses para o show do Lai e tu regressas tão já? Regresso no domingo. Já no domingo. No domingo. Mas ainda é divertido porque ainda temos um espetáculo em Lampula. Ok. Lembra? O professor Lai da Maíja. Então, estaremos aqui para mais uma festa. Exato. Iremos fazer o seguinte. Para a semana que vem, tu voltas e vamos conversar. Temos que sentar para conversar. Neste lado onde tu estás, tem dois bancos que ficam aqui para o bate-papo. Está bem? Hoje, como quinta, é corrida. Beijo e abraço para quem é que vão. E deixe ficar aí tuas redes sociais. Teu contato para as pessoas. A minha mãe é a Cota Regina. O meu é a Cota Brito. Bocli, Elbadina, Diclei, Correio Valente. Lai, professor Lai. Boa sabu. Estamos juntos. A puta se programa. Está curtindo. Eu sei que está curtindo. A puta se programa. Grande, irmão. Então, contato para a Xoxi, 84957004. Sou para a Xoxi, 84957004. Meu Facebook é Edmilson Júnior, Instagram é Edmilson Júnior. Exato. Papito, faz coro dessa música, porque esta música vamos passar muito aqui. É um hit. Faz coro, Papito, para o Camerão. Vendo fecha. Eu te amo. E é por isso que você merece o meu anel. Eu te amo. É por isso que você merece o meu anel. I love you. Eu te amo. Papito, Deus te abençoe. Estamos juntos. Amo Numa. Vai de lá. Que Deus te abençoe aí, Papito. Zambésia merece. Zambésia é Zambésia. Nós temos noção que Zambésia é um dos pontos super fortes em relação a grandes talentos, grandes artistas. E tenham o nosso respeito, porque nós temos sempre aquele carinho. Somos bem recebidos na Zambésia. Obrigado, Zambésia. Carregamos Edmilson Júnior. Vamos à música. E voltamos já já. Papito está feliz. Beijo. 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 Obrigado.